Fala pessoal, Vortex aqui e bem vindos a mais um vídeo, nesse vídeo trago aqui mais um episódio da nossa série de EternalCraft É um mod aqui para Minecraft, e pessoal, olha o que eu tenho em minhas mãos Eu sou, calma aí, ah não tem minha esquina aqui que eu não coloquei, mas eu sou um safador, morre, morre E pessoal, essa arma aqui é muito, até pouca duração porque eu quebrei só um bloco E olha quanto foi ali, na barrinha ali E eu também tenho, olha o que eu fiz, eu fiz uma... Opa, chuva, 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 chuva é ruim, chuva é ruim Opa, passei de level aqui, posso aumentar um ponto, vou aumentar aqui no ataque Eu fiz aqui um colete, uma bota de mineiros novos, cobalt, eu fiz uma espada de cobalt e uma bota de cobalt E um colete de fel cobalt Caraca Pronto Ó Rapaz, que legal, tá... Tá relampiando Nunca vi isso no Minecraft Acho que é a atualização do .4.2, eu acho Então vamos continuar aqui na nossa série É... Casa... Pra lá ali ó Entrada da casa Vamos pra lá E pessoal É... Nesse... Nesse mundo aqui que eu... Que eu nasci Tem muita... Escassez de comida Então nós vamos ter que... Plantar Aqui ó Eu fiz vários... Vários... Pornalhas pra assar os minérios que eu... Vou encontrando Eu tenho aqui mais minérios aqui ó Eu tenho... Se quiser fazer uma espada Eu posso fazer uma espada aqui Eu... Eu tô juntando aqui ferro pra fazer uma calça de ferro Então... O que eu vou fazer aqui? Será que dá pra dormir? Tá noite Eita noite, vamos dormir Boa noite Bom dia Isso... Isso pegou mal Vamos... Vamos... Fechar essa porta aqui E essa... Ah... Esqueci o nome desse... Desse... Dessa arma aqui Eu encontrei num mob aqui Que... Que é... É forte Bastante forte Aqui ó... Ai caraca Sai maldito Eu tô... Morreu... Deixa eu apertar minha espada aqui Que eu me sinto mais seguro do que a picareta Ah... Mata ele na picareta né? Bastante fraquinho ele É... Deixa eu fazer aqui minha... Aqui uma enxada É isso mesmo Fazer uma enxada aqui bem rápido Tem madeira? Tem um stick aqui Desculpem Deixa eu fazer uma enxada aqui bem rápido Opa... Não... Eu fiz uma... Enxada Não... Vou deixar a espada Vou botar a enxada No lugar disso aqui Pronto É... Então usa aqui... Pronto Nós temos já aqui uma... Só uma... Uma semente Vou botar essa semente aqui Tem água ali Depois eu pego aquela água Vou fazer bone mil Pra pegarmos Pronto Já foi duas já que beleza Já dámos pra fazer um pão Pra tá começando Pra tá começando a lagar aqui já Lagando Esse deck store é muito problemático Meu Deus Eu vou fazer aqui mais uma... Mais aqui Pra plantar Vou pegar aquele balde lá que eu tenho no meu inventário E fazer... E fazer... E botar água nele pra... Fazer mais fértil aqui né Então vamos... Fazer o pãozinho aqui Que eu já tô ficando com muita fome aqui já Trigo... Trigo... Dois pães É bastante pão Deu pra... Que que é isso aqui? Que que é isso? Que que isso faz será? Deve ser alguma coisa do mod Deixa eu pegar aqui esse balde... É... Deixa eu pegar esse balde aqui... Deixa eu pegar esse balde aqui... Deixa eu pegar um pouquinho nessa água... E botar aqui nos cantos... Pronto... Pronto... Tá bom... Isso aqui é uma plantação... Bem simples... Só... Provisoriamente... Deixa eu plantar aqui... Eu tenho que achar mais cães pra pegar mais bolo mil E pessoal... Vocês não tem noção de quanto eu fui longe antes de gravar esse vídeo... Pra poder achar... Comida... Eu só achei alguns porcos... E... E deu três carnes eu acho... Então... Único... Única saída... É... Pra fazer plantação... Ou a gente... Pegar todos os nossos itens e... E sair em... Sair em exploração né... Mas eu acho que... Isso é muito arriscado por enquanto... Ah... Eu tinha dois baldes... Deixa eu fazer mais um pãozinho... 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 Deixa eu colocar essas... Opa... Que isso... Não sei... Pessoal... Vou terminar o vídeo por aqui... Ah... Fecha a porta... Então... Vou... É... Vou terminar o vídeo por aqui... Se você gostou do vídeo... Clique em gostei... E também favorito... Um vídeo... É... Deixa eu... Deixa eu ver como que eu fico... Dissifador... É... Ó... Ah... Que legal... Ah... Posso curar ela... Será que é isso mesmo? Caraca... No próximo vídeo... A gente vai... Saber... Como usar isso... É... Se gostou do vídeo... Clique em gostei... Se inscreva no canal... É... Fiquem bem... E... Valeu...